Onde eu parei, acabei de encontrar a minha clima. Um canto muito bonito aqui. Tente andando... Olha, vocês vão ter uma visão linda aqui do sítio Camará. Olha, logo pra ali tem lá o... Como é que se chama? Os condomínios. Outros condomínios. Mas essa visão aqui é linda. Olha, plantação aqui. As colinas. E ali parece um portal. Duas árvores se cruzando. Opa! Duas árvores se cruzando. Olha só a folhagem dela. Lindo. Só me lembra daquelas lições bíblicas. Geralmente tem umas fotos bonitas nos cantos. Bonitas assim. Ó. Pra chegar no condomínio, ó. Tem que seguir o caminho direto. Né? Não é caminho reto. Mas é o caminho... Comece a descer de ladeira. Vai subindo, vai descendo. As palmeiras. Opa! Olha! As palmeiras. Palmeiras. E... Os pinheiros. Ali. Ó. Tem que passar um carro por aqui. Cara, é sério. Eu não acredito que eu tô vindo por aqui sem meus pais. Não que eles me proibam. Mas eu só vim aqui pra minha mãe. Olha que passeio interessante. Olha que passeio interessante, gente. Pai. 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 Eu vou ter que ir voltando. um cara de faraia mesmo. É... Como é que se diz. Olha os boizinhos lá. Eu postei os vídeo dos bois na internet. O YouTube tirou. Cara, segunda vez que o YouTube tira vídeo meu. dizendo que o conteúdo... Ele... Ele... Como é que se chama? Contém conteúdo fora dos intuitos da comunidade. Tá entendendo? Conteúdo... É... Ele tava fora... Como é que se chama? Da comunidade. Algo do tipo. Sempre que era só um vídeo de um boizinho. E outro era só vídeo da rua Tessolônia. Não tinha nada de imagem. Não tinha nada de... Nada que pudesse tirar. Mas, claro, eles disseram que o conteúdo... É... Tava fora... Das normas da comunidade. Mas, em todo caso, eles adicionaram. Agora, o negócio de dizer que... Se o vídeo é... Ou não é... Dentro das normas da comunidade. É... Se o vídeo é de conteúdo... Adulto. Essas regras. Eu vou pausando o vídeo agora. Eu vou continuar a partir desse mês. Tchau.